Eu queria ser elegante igual o pinguim. Já sei, vou colocar esse casaco preto e ficar igual ele. Agora sim, eu tô elegante feito um pinguim. Ai, mas pinguim mora no gelo. Já sei, vou pegar gelo na geladeira. Colocar o gelo em volta de mim. Ai, que frio. Como os pinguins aguentam viver nesse gelo? Sapinho, o que você está fazendo? Você não tá vendo que eu não sou mais um sapo? Virei um pinguim. Certo, então agora você só vai comer peixe e não pode mais pular, hein? Comer peixe? Mas, mas, eu amo pulhar. Como você está se sentindo, sapinho? Eu, eu, eu tava sentindo alegria com a ideia de virar um pinguim. Porque eu acho o meu amigo tão perfeito que queria ser como ele. Mas, eu tô triste por não poder mais pular. Acho que eu nunca vou ser um pinguim como ele. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe os nossos vídeos. Tchau, tchau.